Você é nova. Qual é o seu nome? Zoe. Meu nome é Zoe. É, que nem a minha meia-irmã, mas pelo menos você tem estilo. Seus pais têm grana? São ricos? Milionários? Bilionários, é claro. Se não fosse, nem estaria aqui. Pena que não podemos trazer nossos capachos. Claro, essas latas servem direitinho, mas não podemos zumbar delas. Ridículo!